Lia, a União Europeia falou aí na reportagem Nota que ainda tem a esperança de aprovar o acordo deste ano. O presidente Lula já tinha também falado desse desejo. Dá tempo? Acredito que sim. E é fundamental que aprova este ano. Isso vai movimentar não só as discussões econômicas no mundo, geopolíticas também, porque a riqueza hoje está muito concentrada entre Estados Unidos e China. Mas o acordo entre Mercosul e União Europeia justamente pode trazer 25% do PIB mundial para essas duas esferas. Então, são 31 países colocados e que abre espaço não só para livre comércio, mas também isenções, quebras de barreiras, discussões sobre questões sanitárias, coisas que travam o comércio e que são feitas hoje a nível bilateral. Então, fechar um acordo de blocos estabelecendo boas regras pode impulsionar, inclusive, a economia no momento em que o nosso mundo está em recessão econômica. Então, eu acredito que seja fundamental que se feche este ano e espero que avance aí com os acordos com os outros países. Agora, Sakamoto, os dois blocos correm o risco de perder o timing desse acordo? Então, é que esse acordo vem se arrastando, o debate dele, nas últimas décadas. Não é uma coisa nova. Desde a época do Fernando Henrique já se discutia isso. E passou sem chegar a um acordo. Para o Lula seria a glória, na verdade, porque finalmente ele conseguiu colocar um ponto, da mesma forma que a questão da reforma tributária está sendo discutida há três décadas e, finalmente, está chegando a um termo. Agora, vai depender principalmente dos agricultores da Europa, dos ambientalistas da Europa, por conta dessa questão, desses últimos dois elementos da última carta lá, e do pessoal que diz respeito às empresas de serviços da Europa também que estão interessados em compras governamentais do Brasil. Porque o Brasil falou, olha, não vou abrir, vai ter que ter uma cota limite, porque eu quero proteger determinados setores usando a compra governamental, ou seja, o Estado comprando produtos e serviços, principalmente serviços. Então, vai depender um pouco do que a Europa quiser. Tipo, a gente fala bastante do Brasil, mas agora a bola está com ele. Jogamos para lá, vamos ver se a Europa vai aceitar ou não. E aí vamos saber se ela quer fechar realmente o acordo desse ano, ou ela vai jogar para frente.